Paz e bem, sou Maria Osana, sou aspirante das Irmãs Franciscana de Nossa Senhora do Bom Conselho. Tenho 23 anos, estou há seis meses nessa caminhada e pretendo continuar, pois a vida religiosa me edifica. E assim como Francisco, quero dar o meu sim e seguir firme nessa caminhada. Com a mãe do Bom Conselho e com ele, São Francisco de Assis e Frei Caetano. Que o bom Deus me ilumine e possa estar à frente da minha vocação. Peço a vocês também, vem ser o Bom Conselho no mundo.